Olá, criança! Tudo bem com você? Espero que esteja ótima! Eu sou a professora Flávia e a nossa videoaula de hoje nós vamos falar sobre as partes da planta. Vocês sabem quais são as partes da planta? A nossa atividade vai ser na página 39 do livro Natureza e Sociedade. Então eu vou mostrar o mesmo exemplo que vai estar lá na nossa atividade, que é um tomateiro, é um pezinho de tomate. E nós vamos falar sobre as partes dele. Você sabia que ele é composto de folha, fruto, flor, caule e raiz? Essas são as partes que compõem o nosso tomateiro. E a nossa atividade vai pedir para vocês colocarem nos lugares as partes que faltam. Vamos lá realizar a nossa atividade? Agora vamos fazer a atividade do livro Natureza e Sociedade da página 39. Estudamos as partes das plantas. As partes que faltam no tomateiro, você vai completar com as imagens que tem lá na página 17. Você vai recortar as imagens. A primeira figurinha são as folhas. Vamos colá-las aqui. E a próxima figurinha, qual que é? A flor. Isso mesmo. E a próxima? A raiz. Muito bem. Um grande beijo para vocês. Fizeram uma atividade bem bonita? Não se esqueça de registrarem, hein, crianças? A próxima atividade agora é uma atividade bem legal. Vocês vão desenhar no caderno de desenho uma planta, uma árvore, para vocês saberem identificar as folhas, os frutos, as flores, o caule e a raiz. Vocês podem desenhar um tomateiro, um pé de maçã, um pé de uva. O que vocês quiserem desenhar. Fica a gosto de vocês. Eu só quero que vocês registrem e mandem uma foto aqui no WhatsApp da fama. Combinado? Um grande beijo e até a nossa próxima aula. Tchau! Tchau!